Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you'll see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in the heart of the earth. I don't wanna think about the pain, no more. Everybody's not the same, we all open different doors. Yeah, we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even discard. It's weird that we all pin the time, that doesn't sound. Wait, what we're waiting to say. Maybe you should bear to get this thing. You show us. Tchau, tchau. O carro já está esperando, chefe. Podem levantar vocês aí. Pode levantar. Está tudo certo já? Sim, senhor. O carro já está aguardando o senhor aí. Então quer dizer que vocês não conseguiram pegar aquele tal do PH? Não, infelizmente não, chefe. Infelizmente não logramos êxito não. Tá, mas o que foi que aconteceu para você não pegar ele? Não é possível que um garoto, um moleque vai conseguir dar fuga nos meus capangas? O que é que está acontecendo, hein? O senhor, ele contou com a ajuda de um rapaz parecido com ele. Pois é. Só que ele tinha cabelo branco. Não sei. Tem o nome dele? Sabe alguma informação? Alguma coisa? Nada, mas que os dois são muito parecidos e eles são, viu? Quer dizer que eu tive que sair do meu país, do local onde eu estava, do meu sossego, para vir aqui arrumar as besteiras, as bostas que vocês me fazem, né? Vão se arrumando aí que deixa que eu vou cuidar com minhas próprias mãos para tudo dar certo, entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Vão logo preparando o helicóptero para mim. Vai. Sim, senhor. Sim, senhor. Pode deixar. E aí, rapaziada? E aí? Qual que é a boa... E aí, Tj, o cara tá... Não tem ninguém filmando aqui, não, pá. Tem ninguém filmando aqui, não, pá. Acabou a bateria para fazer stories. Acabou a bateria, não tem ideia. Não tem ideia desse cara, mano. Aí, ó. Tá vendo isso aqui, Duque? Sabe quando é que vai conseguir um desse aqui? HPEX? Nunca. Ha! Vai. E aí, Duque? Vai deixar seu irmão falar assim com você? Sabe de um bagulho, moleque? Nem ligo. Claro que tu não liga, tu não gosta de mulher, rapaz. Vai. Falar mulher, cadê aquelas gêmeas lá, hein, doidão? Que gêmeas? Ah, filha do diretor, pô. Lembra, não? Quando nós tavam... Ah, tá, tá. Achei que era outra gêmeas aí. Outra gêmeas? É uma que eu e o Adriano conheciam aí, mano. Fernando e Fabiano. Ih, desgrame. Rapaz, tá cheio de gêmeas nessa cidade. Contemplem o monumento de verdade aí. Cadê? Ó, essa árvore é grande mesmo. Tá fraquinho, tá fraquinho. Vai mandar aquela árvore ali, velho? Tá fraquinho, isso. Tá fraquinho, moleque. Vamos ser sinceros aqui, mano. Tá... O negocinho tá brabo aí, mano. Você tá tomando os mata-frango aí, ou...? São famosos choquidos, rapaz. Choque? Vindo por fora, gostoso por dentro. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. Vamos lá pra faculdade lá, mano. Você tá ligado? Ó, ele já tá até preparado aí, ó. Colocou uma mochilinha. O que vai ter hoje? O que vai ter hoje? O que vai ter hoje? Mano, o Maureco falou que vai ter um acampamento lá, mano. Tipo um negócio de pijama. Noite do pijama. Oba! Ih, ó o outro chegando aí já. Ih, doidão. Chega atrasado. Beleza pura, doido? Porra, essa. É, mano. Aí, ó. Vai... Me putaria porra, entendeu? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Pera aí, não. Então... Segundo Maureca. Segundo Maureca. Eu não sei de nada. Aí, ó. Vamos lá. Você vai tirar a bola da frente. Aonde que é? Aonde que é o negócio? É a área? Aonde que é? Não, 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 não. Levar um somzinho lá, entendeu? Esse aí. Então, vamos lá. Vamos lá pra faculdade que hoje, eu acho que pelo menos hoje, é o dia que a gente vai estudar, né? Então, deve ser amanhã ou não sei. Depois de amanhã ou hoje à noite. Não sei. Vamos ver lá que dia que vai ser esse acampamento aí, beleza? Semana. Tu estuda na faculdade, velho? Semana. O que é isso? Eu sou o único que estuda, né, mano? Eu sou eu que tô de jaqueta aqui, ó. Todo mundo aí com roupa, não sei o quê, não sei. Vocês estão esperando classe alta. Vocês estão esperando classe alta vir dar tanta ocorrência em vocês até vocês serem expulsos. A minha tá dentro da mochila. O UFC aqui que fica se achando com os peitos fora aí, ó. É. Ai, meu Deus. A mochila tá dentro do... Ah, entendi. Aí, ó. Então, vamos lá então, mano. Hoje eu vou de Supra, tá ligado? Hoje eu vou de Supra porque eu tenho que passar ali pra pegar o negócio ali. Achei que você ia falar hoje eu vou de Sunga. Que isso, mano? Sunga é só no dia do acampamento. Pegar minha jaqueta ali, namorado. Que que é isso? Sunga é só no dia do acampamento. É porque tem que treinar o lado direito, né, dois? Do carro, tá ligado? E como sair aí? Dá pra sair por aí? Dá, dá pra sair por aqui, mano. Vambora. Caraca. O Lamborghini ali do Daidão ali, ó. Tá demais, hein? É roubado, mano. É roubado. Essa Lamborghini fizeram ela no estilo daquele filme lá, né, velho? Pode ir, moleque. Pode ir. Pode? Bora, vai, 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 vai. O Furiosa e Veloz é lá? Não, não. Need for Speed, mano. Ah, tá. Tá ligado? Mas vamos acelerar aqui, mano. Tem um monte de ônibus ali agora? Tem. Colocaram ali, mano. Todo dia tem um véizinho ali, mano. Onze horas da manhã. Nossa. Caraca. Não sei pra onde ele vai, mas beleza. Vamos acelerar aqui e vamos chegar lá logo, velho. Bora. Caraca, mano. Na moral, o Lucão não serve pra ter carro clássico não, hein, mano. Olha só o que eu te falando, hein. Ei, o cara fica andando às cinco por hora aí, velho. Ah, mano. Tá desfilando com o negócio, mano. Mano, tô dentro da faculdade, você quer dizer? Ah, acelera, doido. Eu tô aqui no vinte por hora, mano. Métro por litro. É? Aí, faz quinhentos metros. Quinhentos metros por litro. O Caber Show estacionando essa vaga aqui, mano. Cuidado aí com o pessoal aí, mano. Tá ligado? Eita, mano. Esse carro aqui, ele tá muito forte, mano. A gente dá um toquezinho no acelerador e ele já... Tá ligado? Caramba, doido. Aí, encosta aí. Encosta aí. Caraca, esse Mustang tá bonito, hein, velho. Na moral. Mustang tá bruto demais, doido. Fala aí, Mustang, ô Alisson. Eu tô bonito? Não, você não. Mustang. Fala aí, Mustang, eu coloquei aquele Mustang, tá ligado? Pra poder reformar lá. Na onde, doido? Botei lá no Mano Braga. Aquele Mustang preto que eu tinha, antigo, tá ligado? Ah, eu acho que eu sei qual que é. Então, vamos ter que colocar um lado a lado do outro aqui, doido. É, vamos ver de colher, mano. Chega aí, chega aí. Vamos embora pra aula, porque o negócio... Eita, pera aí. É muito. Pera aí rapidinho, galera. Meu telefone tá tocando aqui. Pera aí rapidão. Caraca, quem deve ser uma hora? Uma hora dessa, velho. Tá de manhã, velho. Alô? Alô? Opa. Quem é? Jota. Quem é que quer falar? É a segurança do Fred. Ah, a segurança do Fred. Fala aí, fala aí. Sou eu mesmo. Então, o Fred pediu pra eu... Tá entrando em contato contigo, que ele quer falar contigo urgente. Presencialmente. Rapaz, fala comigo. Beleza, mas aonde? Vou tá mandando a localização aí pra tu no teu WhatsApp aí, ó. Tá, mas é que horas isso aí? Porque eu tô na escola. Agora. Agora? Urgente, é pra ontem. Caramba, doidão. Que merda. Beleza, então. Manda a localização que eu tô indo lá. Tá andando aí, velho. Alô? Caraca, que merda, velho. O cara quer falar comigo agora. Aí, rapaziada. Desça daí, seu corno. Desça daí. Tá baixinho aqui, velho. Desça daí, seu corno. Desça daí. Olha a ideia do cara, mano. É, o cara tá... Desça daí. Socado, né, pra colar no asfalto. Aí, rapaziada. Eu vou ali, eu vou ali rapidão e já volto aí, ó. É coisa de cinco minutos. Beleza? Tá. Demorou, velho. Pode crer. Não vai pra aula, não? Não, eu vou pra aula. Eu vou lá. É coisa de cinco minutinhos e já volto aqui. Que pertinho. Quer que vai com você? Quer que vai com você? Vamos lá. Não, não. Tranquilo, tranquilo. Dá pra ir, dá pra ir. É só pra... Tá ligado? Fazer um negócio ali rapidão e já volto. Pera aí. É que eu vou buscar uma menina ali embaixo ali no ponto de ônibus. Vai, vai, vai. Vai, vai, doidão. Vai. E vai montar no calor do Moreca aí. Vai, Moreca. Vambora, mano. Tem que ir lá logo, mano. A aula vai chegar já. Aí, valeu. Falou. Olha que rapaziada aí, velho. Não, mano. Os caras são sinistros, velho. Eles querem saber de tudo, mano. Isso aí é um assunto que eles não podem ficar sabendo muito. Eles... Alguém... Uns ou outros sabem. Só que eles não podem ficar por dentro do assunto, mano. Porque é uma parada perigosa e eu não quero envolver eles novamente nessas paradas. A vida deles tá muito boa, mano. Pra poder acontecer isso daí. Agora só vamos. Caraca, cadê o Fred, pô? Eu já tô aqui tem mais de meia hora, mano. E esse cara não chega, tá ligado? O que é isso? Um helicóptero? Eita! Caramba, Dandão. O que que é isso, velho? Nossa senhora, velho. Nossa, 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 velho. Caramba. O que que é isso, velho? E, por que? E, por que é isso? E, por que? E, por que é isso? É isso? Marc, você vê. É isso aqui, cara. Fácil. Custa? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Acabou, cara. Acabou para você. Entra no carro. Caramba. Tchau. 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 Tchau.